CORAÇÃO Eu tava aqui sozinha e você apareceu Pra me fazer sofrer, pra me fazer chorar Tava aqui sozinha e você apareceu Me diz o que vou fazer Prometi que nunca mais ia chorar Olha eu aqui chorando por você Prometi que a minha vida ia mudar Olha eu do mesmo jeito sem você Prometi que nunca mais ia chorar Olha eu aqui chorando por você Prometi que a minha vida ia mudar Olha eu do mesmo jeito sem você Tava aqui sozinha e você apareceu Pra me fazer sofrer, pra me fazer chorar Tava aqui sozinha e você apareceu Me diz o que vou fazer Prometi que nunca mais ia chorar Olha eu aqui chorando por você Prometi que a minha vida ia mudar Olha eu do mesmo jeito sem você Prometi que nunca mais ia chorar Olha eu aqui chorando por você Prometi que a minha vida ia mudar Olha eu do mesmo jeito sem você Prometi que nunca mais ia chorar Olha eu do mesmo jeito sem você Prometi que a minha vida ia mudar Olha eu do mesmo jeito sem você Prometi que a minha vida ia mudar Olha eu do mesmo jeito sem você Olha eu do mesmo jeito sem você Iara Nascimento Eu te amei E você sempre me enganava com suas mentiras falsas E me fazendo acreditar que tudo era contudo e fadas Me fazendo chorar Não viu que vacilou e foi você que me perdeu Eu sei que o meu coração não é pro seu Não é pro seu Vai, coloca outro em meu lugar Chega de mentiras que me faz chorar Você me teve em suas mãos e jogou fora Vai, meu bem você tem muito o que aprender Eu te amava e você só me fez sofrer Por isso eu não vou te dar o meu perdão Você partiu meu coração Iara Nascimento Não vi que vacilou e foi você que me perdeu Eu sei que o meu coração não é pro seu Não é pro seu Vai, coloca outro em meu lugar Chega de mentiras que me faz chorar Você me deu em suas mãos e jogou fora Vai, meu bem, você tem muito o que aprender Eu te amava e você só me fez sofrer Por isso eu não vou te dar o meu perdão Você partiu meu coração Iara Nascimento Iara Nascimento Cadê meu grande amor? Já faz tempo que eu espero por você Preciso do teu calor No frio dessa noite Pra me aquecer Em torno do teu amor Meu mundo girar Me mostra se é verdade ou é fantasia Vem amor bater no meu portão Por favor, não maltrate o meu coração Em torno do teu amor Meu mundo girar Me mostra se é verdade ou é fantasia Vem amor bater no meu portão Por favor, não maltrate o meu coração Meu amor, eu sou louca por você Vem matar minha vontade Vem me ver E preencher o vazio do meu coração E mostra que o nosso amor não foi uma ilusão Não foi uma ilusão Iara Nascimento Cadê meu grande amor? Já faz tempo que eu espero por você Preciso do teu calor No frio dessa noite Pra me aquecer Em torno do teu amor Meu mundo girar Me mostra se é verdade ou é fantasia Vem amor bater no meu portão Por favor, não maltrate o meu coração Em torno do teu amor Meu mundo girar Me mostra se é verdade ou é fantasia Vem amor bater no meu portão Por favor, não maltrate o meu coração Meu amor, eu sou louca por você Vem matar minha vontade Vem me ver Vem me ver E preencher o vazio do meu coração E mostra que o nosso amor não foi uma ilusão Não foi uma ilusão Vem me ver Vem me ver Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto